Bom, pessoal, já que aula passada eu falei lá da Colômbia, então vou aproveitar essa videoaula mandando um abraço para o professor Gerardo Morales, lá de Bogotá, na Colômbia. Ele está aqui recebendo todas as minhas videoaulas, onde estive palestrando lá. Então, um grande abraço lá ao Gerardo. Já estive viajando duas vezes para lá para palestrar e já estamos agendando a terceira viagem para lá, tá ok? Então, pessoal, é o seguinte. Agora sim, o que vai acontecer? Se o seu tipo de configuração for automática, aqui alto o consumo de energia e aqui alta também o nível de precisão, agora ficou barbada, porque a gente simplesmente vai pegar esse GPSInitParameter. Então, o que é? É alto aqui, certo? Os três primeiros a gente já sabe que sempre vai ser. O nível de precisão vai ser alta, de energia alta, consumo de energia alta e o precisão também. Pronto, acabamos, certo? Então, pessoal, acaba ficando barbada, barbada, tá certo? Agora, o que a gente vai fazer? Veja que aqui nós analisamos quando a precisão for 1. Mas e se a precisão for 2, tá certo? Então, a gente vem aqui, vamos perguntar aqui, então, else. Na verdade, vamos botar aqui só para ficar mais completo, tá ok? Aqui, então, precisão for igual a 2. Na verdade, nem precisaria botar isso aqui, né, pessoal? Nem precisaria, mas tudo bem, certo? Quando for igual a 2, então, na verdade, else, aqui faltou if, tá? Faltou if. Então, se for igual a 2, então, o meu GPSInitParameter, GPSInitParameter, opa, perdão, GPSInitParameter, o primeiro vai ser alto, certo? O segundo, marcamos todos eles, tá certo? A energia vai ser alta também, só que a precisão vai ser baixa, certo? Fechamos aqui, vamos salvar aqui, certo? E deu pra bola. Ou seja, nós terminamos agora duas situações. Essa aqui, ó, quando for tudo A, certo? E quando for os dois, primeiro for A e o segundo for B, certo? Ou seja, essas duas aqui, a gente terminou. Agora, a gente vai fazer um... Veja que tudo isso aqui é para quando o meu consumo de energia for 1, tá certo? E agora, se o meu consumo de energia não for 1, tá certo? E aí, como que a gente faz? Então, a gente vai fazer aqui, ó, vamos finalizar esse cara aqui, certo? End aqui. Veja que nós temos esse end aqui. Então, vamos antes dele. A gente vai dizer aqui o seguinte. E se else if, certo? O meu rádio consumo de energia for igual a 2, certo? Se for igual a 2. Então, agora o que nós vamos fazer, pessoal? Agora, o que nós temos que analisar? A questão da precisão. Porque, na verdade, o que ele está fazendo aqui? Está fazendo isso aqui, ó. Quando esse cara for 2 aqui, certo? Ou seja, for médio. Então, o que nós temos que analisar? Simplesmente, aqui a gente vai perguntar também se esse cara for nível A. Se eu estou no médio, mas aqui está no A, então só vai mudar o médio. Se eu estou no médio, mas aqui for B, for baixa, certo? E tudo isso que nós vamos ter que analisar. Então, esses dois parâmetros aqui, a gente simplesmente analisa de novo, certo? Então, quando o consumo de energia for médio. Então, a única coisa que vai mudar aqui dentro é que o energia aqui vai ser o quê? Vai ser o médio, certo? Isso aqui é o que vai mudar. Energia for média, certo? Por quê? Porque aqui, quando o consumo de energia for igual a 2, seria exatamente essa situação aqui, ó. Seria exatamente essa situação aqui. Estou aqui, e aí? Agora, o automático, porque é tudo dentro do 1 aqui. Daí, analisou esse cara aqui e agora analisamos se for alta ou baixa, certo? Então, é isso aqui que a gente implementou. Agora, falta fazermos, ok, pessoal, falta fazermos se, é o se, if, certo? O meu rádio-button, consumo de energia, for igual a 3, certo? Olha só como tem coisa aqui, né? Se for igual a 3, então a gente cola de novo aquele cara aqui. E se a precisão for 1, o que vai mudar? A única coisa que muda é que aqui vai ser baixo, né? O consumo de energia aqui vai ser baixo. Pronto. Então, o que nós fizemos aqui? Tudo que a gente implementou foi tudo para quando o tipo for alto, estão vendo aqui? For aqui e for aqui, então tudo isso aqui a gente analisou, ó. Todos os consumos de energia e nível de precisão, mas quando o tipo for alto. Estão vendo aqui? Agora, o que nós temos que fazer, pessoal? Isso tudo para quando o meu rádio-tipo for igual a 1. Então, a gente analisou, ó, rádio-tipo igual a 1. Aqui analisamos todos os consumos de energia, ó, 1, 2, 3. E aqui todos os precisão para cada um dentro deles. Agora, nós temos que fazer tudo a mesma coisa, mas para quando o tipo for igual a 2, certo? Ou seja, quando o tipo for igual a rede, certo? Então, o que nós fazemos? Onde é que está o fim dele? Certo? Sempre achamos o fim, vamos antes, certo? Agora, a gente vai perguntar, else if rádio-tipo for igual a 2, então, aí o que a gente vai fazer? Nós vamos repetir, pessoal, todas essas análises aqui, ó. Todas essas análises aqui vão ser repetidas. Ctrl-C, Ctrl-V. A vantagem é que agora ficou fácil, porque a única coisa que vai mudar é o seguinte, ó. A única coisa que vai mudar é esse cara aqui. Em vez de ser alto aqui, vai ser rede, vai ser network. Então, eu só dou um Ctrl-C, Ctrl-V aqui, ó. Certo? Porque o resto já vai ser tudo a mesma coisa, ó. Ó, pá, pá, pronto. Já terminei, certo? O resto aqui, porque aqui, ó. Consumo de energia for 2, média. Aqui, precisão, consumo de energia for 1, que é alta, certo? E precisão for 1, aqui, ó, alta. Aqui, consumo de energia for 2, ó. É média. Aqui, precisão 1, alta. Aqui, precisão 2, baixa. Então, pronto. Já funcionou isso aqui perfeitamente. Para finalizar, certo? Nós temos dentro desse if aqui. Aqui, a gente vai fazer aqui, finalizar. Vamos aqui ainda, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Else if... Certo? Else if radiobutton tipo for igual a 3. E aí, a gente finaliza. Ctrl-V... Opa! Tem que copiar de novo esse cara aqui. A gente vai copiar todo esse cara aqui. Todo esse cara aqui. Ctrl-C, Ctrl-V... E agora, a única coisa que vai mudar é que este network aqui vai ser, na verdade, por satélite. Olha só. Ctrl-C, Ctrl-V, 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 Veja, pessoal, que ficou um códigozinho até razoável aqui, né, pessoal? A questão do GPS aqui, né? Ficou bem razoável aqui, mas... Acho que ficou legal até para o nosso uso. Tá ok? Então, pessoal, agora com isso daqui, a gente praticamente insera essa partezinha aqui. Ainda só temos mais uma questãozinha simples para resolver. Mas olha só, que legal que ficou esse código aqui. Um código grande, né? Mas com isso, agora a gente finalizou essa questão aqui. Então, a gente está atendendo todas as possibilidades. Então, se o tipo de rede for automático, o tipo de configuração do GPS for automático, ou rede, ou satélite, ou aqui consumo alto, ou médio, ou baixo, ou aqui nível de precisão alto ou baixo, qualquer uma das opções que tu pegar aqui, nós estamos atendendo aqui nessas configurações. e aí o nosso init parâmetro aqui estará funcionando aqui 100%. Tá ok? Um grande abraço, até mais e tchau!